E aí galera, beleza? Quem já viu um estacionamento automatizado? Sim, o primeiro no Brasil, em Florianópolis. Ali eu estou estacionando o carro, estamos estacionando o carro aí, né? O som original bugou, não sei porque na câmera, então estamos fazendo uma narração. A gente estaciona o carro, deixa ele paradinho, desliga, puxa o freio de mão, trava ele. E o robô vai fazer todo o trabalho de levar ele para um andar específico dentro do prédio garagem. Ali o sistema automatizado, confirma a placa do veículo, tudo certinho, retirou os pertences, travou o veículo. Ali ele vai estar ativando o robô. Fecha a porta para não ter acesso. E a plataforma começa a girar ali, e leva o carro até o local onde o robô designou ali. É muito doido essa coisa, velho. Foi lá meu filho, foi lá filho, coitadinho dele. A gente efetua o pagamento nos guichês. Efetuando o pagamento, ele vai para o painelzinho. Ele vai informar ali que está aguardando a confirmação da retirada. Ele vai indicar a cabine de retirada. Indicou a cabine de retirada, a gente vai ter a cabine. O sistema confirmou a cabine. Cabine 3, onde que eu tinha deixado o carro mesmo. A gente vai ter a cabine. Ele vai descer o carro até o local ali. Demora cerca de 5 minutos essa operação. É bem demorado. Achei bem demorado essa parte aí. A atendente informou que são um robô para cada cabine. Não, um robô para cada andar. Lá em cima. Então você tem dois carros no mesmo andar. Então sai o primeiro e depois sai o segundo. Isso vai demorar então cerca de 10 minutos. Mais de 10 minutos para retirada do veículo. Tem bastante coisinha para melhorar nesse processo. Então o carro chegou. A base que está no local. Ela vai sair dali. O robô vai jogar essa base para baixo. Jogou ali. A base que entrou para dentro do elevador ali vai baixar. E o que está no carro. Vai abaixar também. E o robô vai pegar ali o carro. E vai trazer para a gente retirar o veículo. O suporte. Isso ali é o que saiu ali. É o que faz jogar para dentro do elevador. Para o robô levar o carro. Então até o local. Se prestar atenção. O carro baixou um pouquinho. O robô vai entrar de volta. De baixo do veículo. Olha lá. Está indo. Agora o carro está saindo. Agora o carro está saindo. Ele pode ficar pronto ali no local. Enquanto a pessoa não validar o ticket. Que tem um scanner. Com validação do ticket. Você não consegue retirar o veículo. Aqui a gente vai fazer a validação do ticket. Está vendo? Stand by. Ai que bull. Validou o ticket. Abriu as portas da alegria. Só embarcar no carro. E curtir a viagem. É escurizadinha. Até o próximo vídeo. Vamos ver se na próxima vez que eu for lá. O vídeo. O áudio original pega. Pega certinho. Um abraço ai pro Mancha. E pro pai dele ai. Que deu uma carona. Eles são do Rio de Janeiro ai. E... Estavam vindo jogar futebol ali em Balneário Camboriú. Deu uma carona pra eles até lá. De Floripa até Balneário. Turminha é muita gente boa. É nóis Mancha. Bora jogar bola ai. Fui. Segunda mancha. Segunda mancha. Tima. 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 Tima.